Como votar nas eleições do CAO? Você já sabe, as eleições do CAO vão acontecer na segunda e terça-feira, dias 16 e 17 de outubro. É a hora de escolher os conselheiros e conselheiras estaduais e federais que vão representar todos os arquitetos e arquitetas e urbanistas do Brasil. Veja como votar. O novo site de votação é votaonline.tre-to.jus.br No site, você tem duas opções de identificação, ou pela plataforma gov.br ou com a senha enviada para o seu e-mail. Na opção gov.br, digite o número do CPF e a sua senha da plataforma gov.br. Na opção autenticar.tre-to, digite o número do CPF e o código senha que o próprio TRE enviará previamente para o seu e-mail. Atenção! Os e-mails dos profissionais serão atualizados no CICAL. Depois da identificação, você já estará na página de votação do CAO. Escolha sua chapa na lista e vote. Depois, confirme seu voto na próxima tela. Você poderá salvar e imprimir o comprovante. O resultado será divulgado na quarta-feira, dia 18. Eleições CAO 2023. Processo seguro, transparente e democrático.